Durante 17 anos eu comecei para o dono da favela e ali eu comecei, eu criei meus filhos com dinheiro dali. Ele perguntou uma vez para mim porque a comida demorava tanto, aí eu falei para ele, eu comecei a fazer cinco horas antes porque meu fogão só tem duas bocas. Aí ele virou e falou, então a partir de hoje a senhora vai dormir mais e fazer rápido a comida, aí foi me deu um fogão de seis bocas. E eu fui até o dia que eu fui presa. Fui presa por causa de uma reportagem que saiu no Jornal Nacional, um traficante falando que o dinheiro estava comigo. E esse dinheiro era o dinheiro de comida que ele estava falando, não era o dinheiro do tráfico que ele deixava. Ele me dava o dinheiro da comida de cada dia, ele me dava o dinheiro. Aí eu fui presa durante dois, fiquei dois meses, comprovei também que eu não tinha nada a ver. Aí o JV foi na minha casa e falou, tia, hoje em dia eu estou dentro do Afrorreg, tia, quero te levar pra mim pra dentro do Afrorreg. Vamos lá com o Júnior, quer te ver. Cheguei lá na casa do Júnior, o Júnior estava com uma visita, mandou aguardar e eu querendo vir embora, eu falei, não, vou embora, esse homem não vai me aceitar. Esperava, esse homem vai querer me empregar. Fui presa, não tenho uma profissão, inclusive vagabundo, você acha que ele vai deixar eu trabalhar? Não, vamos embora, vamos embora. Então o Júnior chegou, e aí, dona Tânia? Até que enfim, que a senhora chegou aqui, hein? Aí eu falei, a senhora quer o que? Eu falei, eu quero trabalhar. Ele falou, o que a senhora faz? Eu falei, poxa, eu sei fazer comida. Aí foi o projeto que ele tinha de criança e falou, então a senhora vai passar a cozinhar pra essas crianças. Aí dois dias depois ele já tinha mandado me chamar, que eu já estava dentro do Afrorreg, estou aí aqui dentro do Afrorreg, já tem seis anos. Depois ele me transferiu pra a profissão que hoje em dia eu tenho, a gente de projeto e com todos os conflitos. Amarrado na favela pra morrer, a Tânia foi lá, me tirou, me ajudou, me deu atenção lá, tirou uns caras e ia me matar, eu fazia várias loucuras comigo, me ajudou, porque eu não tinha cometido o erro que os outros estavam falando. Porque se eu tivesse cometido mesmo, eu nem chamava ninguém, nem chamava ela. Eu morria mesmo, mas me acusaram de uma coisa que eu não fiz, entendeu? Então eu era inocente, eu não vou poder morrer por um bagulho que eu não fiz. Aí eu tive que recorrer e chamar ela, pedir ela pra me ajudar. Se não fosse ela, eu estava morto, eu não estava mais aí, não tinha mulher, não tenho filho. Graças a Deus hoje em dia eu tenho um filho, tenho uma mulher. Estou no crime por causa de necessidade. Adiante eu quero arrumar um emprego e melhorar minha vida. Isso que importa pra mim. Eu não quero acabar igual meus amigos que estão lá, debaixo da sepultura lá. Os bichos já comeram tudo, não tem mais nada. A mãe dele, o pai dele sempre sofre pela perca dos filhos, mas eu também não quero dar esse desgosto à minha família não. Quero viver um homem honesto, trabalhando, cabeça erguida, não dá problema a ninguém. Hoje eu posso chegar e falar, não, eu vou tirar e vou deixar ele fora, ele não tem culpa, a família não tem culpa e hoje eu posso chegar e falar isso. E aí